No último capítulo nós vimos que Mael havia ficado invencível, já que nem as trevas e nem a luz podia combatê-lo. Então quem será que foram os guerreiros que se prontificaram para combater o ex-arcanjo? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu irei falar para vocês tudo sobre o capítulo 278 de Nanás no Itazai. Então, bora lá! O que é que é isso? Aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 278. Depois de esperarmos quase duas semanas pelo capítulo, parece que finalmente nós iremos ter o desfecho da saga do passado do Mael. O capítulo começa com os Cavaleiros Sagrados passando sufoco com as consequências do combate dos Sete Pecados Capitais versus o Mael. A gente vê toda a preocupação do Hauser pela Daiane, toda a preocupação dele com as consequências daquela luta, daquele combate que ela vai enfrentar e fica claro que ele ainda está apaixonado por ela, mesmo ele sabendo que a Daiane agora está no relacionamento com o King. O mangá finalmente traz o foco para a luta dos Sete Pecados versus o Mael e na qual Oslo chega em cena trazendo a Daiane para aquele momento. Como foi falado no capítulo passado, apenas três seres podem combater o Mael nesse exato momento. Os gigantes, os humanos e também as fadas. Fica bem claro que a gente vai percebendo que muitas coisas foram na nossa cabeça de que os únicos que podiam bater de frente com o Mael era a Daiane, o King e o Ban. Só que o Ban está ali no purgatório, então não teria como o Ban aparecer nesse exato momento, a não ser que ele tivesse uma entrada triunfal, né? E o Nakaba está devendo uma luta do Ban para a gente faz um tempo já, né? Eu costumo dizer que faz só 150 capítulos que a gente não vê o Ban está épicamente, né? Então provavelmente o Nakaba está preparando o território e pelo andar desse capítulo parece que realmente não vai ser esse exato momento. Para mais vídeos de Nanatsu no Tazai, não deixe de dar o like nesse vídeo e também de compartilhar com seus amigos para ajudar esse canal a continuar crescendo. King fica inconformado da Daiane estar ali, mas a garota responde para ele que ela estará junto com ele para sempre e que ela está pronta para a batalha. Daiane então pergunta o que realmente está acontecendo naquele lugar e Galter aponta para o céu e fala que aquele rapaz brilhando no céu, aquela coisa brilhando no céu é Mael, um dos quatro arcanjos e que era na verdade essa rosa. E tudo isso, mediante aquilo, faz a cabeça da garota explodir mediante tantas informações e revelações que finalmente a gente teve já alguns capítulos passados e que somente agora ela recebeu tais informações. Galter então avisa que a luz que estava irradiando todo o local começa a diminuir e é ali que a gente vê a nova forma do Mael. Essa nova forma dele aparece com chifres e com as asas, características já de alguns mangás anteriores elas são negras de um lado e brancas do outro. Agora parece que ele está com uma espécie de um capacete e neste capacete a gente vê quatro símbolos dos dez mandamentos. Elizabeth então fala que o poder do novo Mael é mais de 200k e que eles precisam sair correndo dali urgentemente. Mael então pega o mandamento do amor e ele acaba jogando esse poder em seus oponentes com o nome de bola de luz do amor, fazendo com que um grande estrago acontecesse naquele lugar. Mas o foco do poder não tinha como objetivo matá-los e sim levá-los ao sono já que o próprio Mael concluiu que uma mera explosão não iria levá-los a óbito. King pede para a Elizabeth cuidar logo da Daiane porque para ele, lógico, ela é a prioridade número um. Daiane fala para ele que não precisa, que ela não precisa se cuidar porque por mais que as feridas parecessem algo realmente forte ela não estava sentindo dor nenhuma. E estranhamente ela começa a pegar no sono. Logo em seguida a gente vê o King também com os olhos meio ali pesados a gente vê a galera meio que dormindo, a gente vê a Elizabeth meio que dormindo também o Oslo dorme, o Hawks também dorme junto e é aí que a gente percebe que aquele era o plano do Mael. Todo o objetivo dele naquela explosão não era matar eles naquela explosão era fazer com que eles dormissem com aquele poder que ele tinha colocado ali em cena e depois matar eles quando eles estiverem dormindo. Isso era uma estratégia bem interessante, já que uma explosão qualquer, como eu tinha falado para vocês não teria poder suficiente para matar aqueles dos Sete Pecados Capitais. Para mais vídeos de anime e mangá, não deixe de se inscrever no canal e também de agitar o sininho para você receber as notificações de quando lançam vídeos novos toda semana. O andamento do amor retorna para Mael e quando parecia que o ex-arcanjo iria vencer a batalha nós observamos, ele observa Elizabeth ali, acordada e ele fica espantado com aquilo mas o fato dele ficar espantado com aquilo tira a atenção dele da luta e Gauter faz com que ele volte à luta com o golpe por cima aonde ele não estava observando. Gauter então avisa que aquele tipo de poder não funciona com ele já que ele não é humano, ele não pode ser levado ao sono. Elizabeth e os demais agradecem Gauter por tê-los salvados e juntos eles começam a lançar um contra-ataque contra Mael. King e Daiane acabam criando junto com Gauter uma técnica combinada chamado Calendoscópio e pelo que parece, esse é o golpe final para derrotar Mael. Será mesmo que esse será o golpe final? Será que a gente vai ter mais coisas? Já que o título do último capítulo fala para nós que praticamente esse será o último golpe dado pelos três para cima do Mael. Pelo que parece, a gente tem o nome do próximo capítulo como o som do sino da vitória, algo assim. Então, a não ser que eles tomem uma derrota muito avassaladora para que o sino da vitória seja para o inimigo a gente consegue pensar que realmente o sino da vitória será para Gauter, Daiane e também para King. Para duas semanas esperando o capítulo, este foi muito curto. Eu acho que eu li ele em menos de cinco minutos foi algo muito rápido, páginas apenas mostrando lutas, explosões e poderes e sem alguma fala para que pudesse prender o leitor um pouco mais no capítulo. E foi algo bem essencial, algo muito bacana e mostra como eu, pelo menos eu, estava enganado em relação ao Gauter. Gente, pelo que eu li no último capítulo, o 277 de que apenas um gigante, um humano e uma fada poderia derrotar o Mael eu logicamente já concluí de que deveria ser o Ban. A não ser que aconteça uma virada muito gigante do Mael para cima dos três o Ban realmente não vai estar relacionado nesta saga ele vai aparecer mais para frente porque ele está lá junto com o Meliodas lá no purgatório e tudo isso mediante a como eu estava subestimando o Gauter. Cara, realmente tudo isso, né, dessa parada dele ser uma marionete dele querer ser humano, dele querer conseguir sentir as coisas que nós sentimos realmente faz todo o sentido já que ao mesmo tempo ele é marionete mas ele sempre busca, sempre querer estar conhecendo um pouco mais sobre a gente e infelizmente acaba meio que a gente subestima um pouco mais esse personagem que mostrou ser fundamental neste capítulo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe aí nos comentários se você acha mesmo que no próximo capítulo essa saga do Mael será encerrada. Gente, eu gostaria muito de agradecer a vocês que estão se inscrevendo no canal compartilhando, curtindo, nós finalmente chegamos a 700 inscritos pode parecer pouco, pode parecer nada, mas gente, para mim vale muito cada inscrição é comemorada como se fosse a primeira e galera, vocês realmente são os melhores geeks que eu poderia ter aqui no canal vocês que estão comentando, vocês que estão compartilhando, curtindo os vídeos realmente está sendo algo fantástico essa mudança de foco do canal e todo esse crescimento de apenas um mês eu não sei nem o que está para acontecer mediante esse novo foco que nós estamos tendo no canal gente, muito obrigado mesmo e espero que vocês tenham um pouquinho de paciência com os meus vídeos de Nanatsu Notazai eu ainda estou me acostumando com algumas coisas, né referente ao tem que ligar a chavinha não é Boku no Hiro, é Nanatsu Notazai então é basicamente isso que eu tenho que falar para vocês e gente, muito obrigado mesmo por vocês estarem acompanhando aqui o Geek Brasil nessa nova empreitada nada, esqueceu desse vídeo, eu tenho um link para a minha loja Caneca Filosofal e não deixa, se você caiu nesse vídeo, estava ansioso pelo capítulo 278 gente, lá na nossa loja Caneca Filosofal tem os melhores modelos de canecas de Nanatsu Notazai gente, são canecas incríveis tem canecas do Meliodas tem canecas de todos os sete pecados capitais tem canecas de vários personagens para você comprar e colocar na sua coleção ali de mangás ou realmente tomar aquele café chocolatado maroto vá lá na nossa loja Caneca Filosofal compre a sua caneca e assim você ajuda esse canal a permanecer no ar visite também as nossas redes sociais elas estão na descrição desse vídeo também não deixe de participar do nosso grupo Geek Brasil etc e baixe o app do Geek Brasil para você ficar por dentro de todas as notícias da cultura pop são vários sites, os melhores sites da cultura nerd estão dentro do app do Geek Brasil para você ficar por dentro de todas as notícias vai lá na Play Store, baixe o app do Geek Brasil que eu tenho certeza que ele é compatível com o seu smartphone isso é tudo pessoal valeu!